Vamos lá, vamos lá. 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 e a matou de miel Bat-menu, bat-menu, bat-menu Eleve-kapé, eleve-kapé, eleve-kapé Eleve-kapé, eleve-kapé Sacavave, sacavave, sacavave A Rarons reuni, todo o Pepe, o Egipto Para apresentar Joseph como chef de IA A Rarons reuni, todo o Pepe, o Egipto Para apresentar Joseph como chef de IA Eleve-kapé, eleve-kapé, eleve-kapé Eleve-kapé, eleve-kapé, eleve-kapé A Rarons reuni, todo o Pepe, o Egipto A Rarons reuni, todo o Pepe, o Egipto Para apresentar Joseph como chef de IA o faraão David do seu bobo do seu bobo bombo bombo de choasis, choasis, choasis Amém. E bem-limo, e bem-limo, e bem-limo. É negócio no budget. Amém.